Hoje eu vim aqui gravar um vídeo que eu estou super animada, espero que seja super divertido Mas são 7h30 da manhã, então eu estou aqui com o meu café, com essa cara de sono Nossa, tá saindo fumaça ainda do café Mas hoje eu vim aqui fazer uma maquiagem com truques de vocês Pedi pra vocês me mandarem truques lá naqueles negocinhos de perguntas do Instagram E vocês me mandaram várias coisas super legais para testar E algumas delas eram bem assim, no início do dia, pra tirar um inchaço do rosto Então eu falei assim, vou gravar cedo E o que é cedo? 7h30 da manhã, então estamos aqui Eu separei todas as dicas de vocês, teve algumas que foram repetidas Então eu vou botar o arroba aqui de vocês, de todo mundo Mas antes, eu queria agradecer a todo mundo que mandou as dicas, todo mundo que mandou os truques Muito, 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 muito obrigada, eu amei vários E tem alguns que eu estou super curiosa pra testar O primeiro, que é na preparação da pele Eu não estou só laver meu rosto, eu com sabonete, não estou com nada A... olha gente, se eu falar o nome errado Yoshi, Yasmin e também a Camila CS Mandaram pra mim que usam gelo como primer Uma falou que usa pra desinchar E a outra disse que é como primer Então eu trouxe aqui, ó Um negocinho com gelo pra gente ver se isso realmente funciona Eu nunca fiz isso na minha vida Estou com um pouco de medo de queimar o rosto? Talvez, mas vamos testar E isso aqui meu, ó De manhã fica muito inchado Acho que se vocês pegarem um vídeo meu que eu tô no meio da tarta Vocês vão conseguir ver E vou passar É geladinho Muito geladinho O jeitor já vem É lógico que é gelado É gelo Eu sei, amigos Mas não estou preparada pra isso Olha, mas estou achando que faz um pouquinho de diferença assim, hein Tô sentindo que aqui já tá um pouquinho de inchado Estranho Porém, barato Faz em casa A minha dica Tô pingando aqui água Aí, gente Muita gente me disse que o truque da maquiagem é o Fix Plus da MAC Mas eu não tenho Fix Plus na MAC Inclusive, fiquei super curiosa Uma vez que muita gente mandou Mas, tipo, muita gente mandou que o Fix Plus era vida E como eu não tenho Resolvi seguir a dica de outras pessoas que me disseram pra passar água Mas teve uma pessoa específica que falou pra passar água termal antes da maquiagem Então é isso que eu vou fazer É a única coisa que eu tenho É passar spray com água gelada antes ou depois E aí serve como Fix Plus Quem deu essa dica foi a Ariane Souza Eu não tenho aqueles borrifadores assim, sabe? De água Então por isso que eu escolhi a água termal Que foi uma dica da Belly Perrot Que é assim que fala E agora eu vou esperar um pouquinho ela secar Pra poder continuar com os outros truques Com os outros passos Agora, a dica da Maria Silva Foi a dica, assim, mais inovadora de todas Que eu vi aqui Que apareceu aqui Mais do que o gelo Porque do gelo, assim, eu já tinha ouvido falar Mas nunca tinha feito Só que a dela foi misturar a base com o primer E eu fiquei, tipo Resolvi testar Porque confio em vocês Então eu peguei aqui Trouxe duas bases Não sei qual eu vou usar Também não sei se isso depende, assim, da base, sabe? Porque tem algumas bases que não combinam com alguns primers mesmo Então eu tô com medo disso acontecer Vou aplicar esse aqui Da Kiko Porque ela é mais molinha, sabe? E aí eu vou misturar junto com o primer que eu mais gosto Que é o da NYX E segundo ela Faz a maquiagem durar mais tempo E fica com uma cobertura mais leve Eu vou pegar aqui, ó O primer da NYX E vou botar um pouquinho Olha, ela ficou realmente com uma cobertura mais leve Do que eu tô acostumada Pra essa base Não sei se a maquiagem vai caraquelar ao longo do dia Mas em questão de ficar um pouquinho mais leve E também ficar um pouquinho mais mate já Do que ela normalmente fica Funcionou! E a dica da Mariana Sims Precisei falar aqui dela Porque ela sempre tá acompanhando aqui o canal Sempre me manda mensagem e tal Beijo Mariana Muito obrigada por todo o carinho E ela disse que ela espalha muito bem a base Tipo 10 minutos espalhando a base Então Mariana, em sua homenagem Eu vou ficar aqui 1,5 Espalhando Mentira! Mas a dica dela é super importante De verdade, gente Quanto mais você espalhar a base Quanto mais tempo você tiver Cuidado nesse primeiro passo Melhor vai ficar a sua maquiagem Porque pensa que é a base da sua maquiagem Então se a base estiver passada de qualquer jeito Nada que você coloque por cima vai ficar legal Nem um super delineador Nem com glitter incrível na pálpebra Nada vai ficar legal Porque a sua pele não tá bonita E só quando a pele tá bonita Que a maquiagem fica com o resultado mais bonito Próxima dica foi da Carol Pereira Ela disse pra passar fixador de sombras Nas olheiras antes do corretivo Já vi muita gente falando dessa dica Mas nunca tentei fazer Então vou tentar hoje Vou esperar dar uma secadinha aqui no corretivo Enquanto isso vou preencher as sobrancelhas Não teve nenhuma dica para isso Então vou pular essa parte Como não teve nenhuma dica de sombra Já dei uma leve esfumadinha aqui Só pra não ficar com a pálpebra muito vazia E aí a dica também da Carol Pereira Que falou da dica do corretivo Ela disse que usa máscaras de cílios à prova d'água Como delineador Então eu peguei aqui um pincel chanfradinho pequenininho E vou aplicar aqui como um delineador Eu já fiz essa dica Já dei essa dica aqui pra vocês também E eu gosto bastante Eu só tenho um pincelzinho assim fininho E você consegue fazer um delineador De várias formas, gente É uma dica bem legal Pra você que vai viajar E não quer levar muita coisa Você só precisa de dois itens Pode ser uma dica muito boa Pra quem tem problema de escorrer o delineador, né? Porque normalmente máscara à prova d'água Dura bastante no rosto Ó, não vou usar ou usar muito no delineador Porque ainda tava muito cedo Mas super funciona Fica super bonito Já passei máscara de cílios E agora eu vou para o próximo passo Que é blush A DRDLMD Mandou uma dica Que é passar batom rosa Nas bocheches Então, ó Esse aqui é um vermelhinho Meio rosa Meio tal Porque eu só tinha rosa muito pink Eu vou passar aqui Tô com medo disso Gente, eu acho que isso não funciona pra mim Porque eu acho que blush rosa Não funciona pra mim Porque eu fico com muita cara de boneca E eu fico com a sensação Que eu tô saindo da academia, sabe? Porque eu fico assim Quando eu saio da academia E aí, outra dica foi Pegar o batom E dar batidinhas no centro do... Da boca Pra ir espalhando ele Deixar ele mais... Como fala? Deixar ele mais suave Então eu vou pegar esse aqui da NYX Que eu já tenho feito isso E eu tenho gostado bastante Vou botar aqui, ó No centrinha E esse é o resultado final da maquiagem Que vocês me ajudaram a fazer Quero saber aí de vocês Se você tem outro truque pra me mandar Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar Posso fazer parte 2 desse vídeo também Adorei os truques de vocês Acho que o gelo funciona muito Adorei E achei super diferente Super inovadora a dica do primer Junto com a base Quero ver se isso vai durar ao longo do dia Porque como eu estou dizendo pra vocês São 7h30 da manhã E eu fico na rua até as 11h Então... Gostei muito de dicas Que fazem a maquiagem durar bastante Por isso que eu quis gravar esse vídeo aqui com vocês Porque a gente está aqui na internet Pra compartilhar dicas Pra compartilhar truques Então eu gosto muito de pedir a opinião de vocês Pra saber o que vocês estão vendo O que vocês estão fazendo por aí Então se você tiver sua dica Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar E é isso Não esquece de se inscrever De curtir De compartilhar E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau